Já estudos diferentes de validação mostram que o PPI tem um bom valor preditivo positivo e um bom valor preditivo negativo. Classicamente, a gente tem um valor preditivo positivo de aproximadamente 83% e um valor preditivo negativo de 71%. Beleza, então é um instrumento útil para esse tipo de avaliação. Outro score, muito utilizado, esse é muito utilizado, é o Papscore. O Papscore é um trabalho italiano, o ator chama Pirovano, de 1999 também, mais ou menos na mesma época do Morita. E vou colocar aqui o Papscore para vocês verem. O Papscore vai utilizar como fatores dispineia, sintoma, anorexia, sintoma, o KPS, performance, performance status. Ele utiliza a previsão clínica de sobrevida, então ele quer ouvir o quanto você acha que o paciente vai sobreviver. E aqui ele usa alguns dados de laboratório. Então ele usa a contagem de leucócitos total e a porcentagem de linfócito desses leucócitos. E aí ele divide em três grupos conforme a pontuação. E aí esses três grupos é de uma chance maior de sobrevida em 30 dias ou uma chance menor de sobrevida em 30 dias. O Papscore talvez é um dos instrumentos mais estudados e um dos mais validados. Validação, só para ficar claro, para quem não entendeu quando eu digo que é um instrumento validado. Um instrumento validado, logicamente, presta atenção, aqui a gente está vendo um instrumento em português. Ele foi publicado originalmente em italiano. Então a validação, o estudo foi feito com pacientes italianos. A validação é, por exemplo, o brasileiro pegar o estudo, traduzir para português os termos, aplicar na população brasileira e conseguir mais ou menos os mesmos resultados que foram feitos italianos. Isso eu chamo de estudo validado. Então é um dos mais estudados e um dos mais validados entre os scores prognósticos. Os outros dois que eu vou citar, eles são mais recentes, ok? Eu já vou puxar ele para cá. Não, eu vou deixar escrever aqui. Os dois, o primeiro que eu vou falar chama Pips. Pips. Não, em azul, não. Vou botar de azul, né? Para seguir a... Pips. Pips. Prognoses in Palliative Care Study. Ok? Publicado por Guilherme em 2011. Vou puxar aqui para vocês a imagem. Então o Pips, ele tem dois tipos, o Pips A e o Pips B. Eu vou abrir o Pips A aqui. Vou mostrar para vocês. Esse é o Pips A. Então o Pips, ele vai levar em consideração o diagnóstico, que tipo de câncer, se tem metástase à distância, se tem metástase hepática, metástase óssea. Ele vai levar em consideração sintomas, o status mental, pulso, anorexia, dispineia, disfagia, perda de peso. Ele vai levar em consideração... Opa! Ele vai levar em consideração o ECOG e a saúde global, o nível de saúde global. Lembra que a gente falou sobre autoavaliação de saúde. Então esses cores de qualidade de vida de autoavaliação de saúde. E a estimativa do médico, que é aquela parte subjetiva. Ok? O ECOG... Eu vou puxar aqui também o ECOG para mostrar para vocês. O ECOG é isso aqui. O ECOG é um score de funcionalidade também, como o KPS ou o PPS. O score 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aí a funcionalidade de 0 até 5 só piora. Um score 4, um ECOG 4, é um paciente completamente debilitado, dependente, que não consegue cuidar de si mesmo, totalmente acamado, por exemplo. E um ECOG 0, é um paciente completamente ativo e assintomático e consegue lidar com a vida de forma plena. Ok? Esse, quando eu falei que é aqui, esse é o PPS A. Porque esse não depende de exames laboratoriais. Ele é uma avaliação basicamente clínica, sem o uso de marcadores biológicos. No PPS B, no PPS B, está aqui o PPS B, vou dar um zoom. Eu tenho as mesmas coisas lá do PPS A, só que aí eu vou levar em consideração uma série de dados de laboratório. Contagem de hemácias, neutrófilos, linfócitos, plaquetas, ureia, TGO, fosfatase alcalina, albumina e proteína C reativa. Ok? Além dos critérios já presentes no PPS A. Certo? Beleza. Esse publicado em 2011. E aí, a gente tem também um segundo estudo mais recente. Opa, deixa eu voltar para cá. Que é um nomograma de... Nomograma prognóstico de... Feliu. Feliu. Ok? Feliu, porque é o nome do autor. Feliu. Foi publicado em 2011. E... Ele leva em consideração como critérios... Como critérios... Como critérios para prognóstico. Ele vai fazer uma predição de probabilidade para 15, 30 e 60 dias de sobrevivência. E aí, ele vai levar em consideração o ECOG. Que a gente tinha comentado com vocês. Albumina. Desidrogenose lática. Linfócitos. Vai ter uma pontuação. E essa pontuação vai predizer nos tempos específicos. Esse TTD aqui é uma coisa curiosa do Feliu. TTD é tempo, em inglês, né? Tempo para doença terminal. O TTD é o tempo entre o diagnóstico da doença oncológica e o diagnóstico de terminalidade. Quanto tempo levou entre o paciente descobrir que tinha câncer e quanto tempo chegou o diagnóstico para terminalidade. E aí, ela leva em consideração também o TTD. Beleza. O que que une esses quatro scores? São scores feitos para doentes com câncer avançado. Admitidos em unidades de tratamento hospitalar. Ok? Eles vão fazer uma predição de sobrevivência de curto prazo. Eu digo, é uma predição de sobrevivência dos próximos 15, 30 dias. Que é o que é importante na hora da crise. O paciente recebe o paciente no pronto-socorro porque ele piorou da doença de base. E aí, algumas decisões vão ter que ser tomadas. Se vai ser ressuscitado, se não vai. Se vai para a UTI, se não vai. Se libera para casa, se não vai. Então, essa expectativa de sobrevivência nos próximos 15, 30, 60 dias é importante para tomar decisão. Então, eles são muito utilizados para ir. Ele não vai servir para o paciente com câncer que está lá no postinho de saúde, que você visita ele lá na casa dele. Essas avaliações, elas não nos servem para esse tipo de paciente. Pelo menos não foram estudados para esse tipo de paciente e sim para pacientes admitidos em unidade de tratamento paliativo. Outra coisa que é importante é que é mais fácil você predizer o que vai acontecer amanhã do que o que vai acontecer do ano que vem. Então, esses estudos todos são muito feitos com um intervalo de tempo muito mais curto, muito mais próximo. E aí, chama de efeito horizonte. É por isso que você consegue entender porque é fácil saber se amanhã vai chover ou se não vai chover. É mais fácil saber se amanhã vai chover ou não do que daqui a 70 dias, por exemplo. Ok? Bom, então é isso. Eu queria falar um pouquinho sobre esses instrumentos prognósticos que podem ser utilizados para a predição clínica de sobrevivência desses pacientes. Ok? Valeu e obrigado.